O show de notícias veio hoje, junto com os vereadores, conhecer mais detalhadamente a escola Tiradentes. E o Major Félix deu uma aula aqui, explicando tudo o que ele falou na aula inaugural e repetiu aqui para os vereadores, para que conhecesse melhor. E mostrou também as dificuldades que essa escola está enfrentando. E é claro, destacando as qualidades. Nós vamos conversar com o Major e com os vereadores que estão presentes aqui nessa visita. Acompanhe. Diretor, hoje o senhor convidou aqui os vereadores para uma visita, para mostrar a realidade da escola. Além disso, qual é o objetivo maior? O objetivo é que eles possam realmente conhecer a nossa estrutura, conhecer como funciona a escola, porque eles estão no dia a dia com a população e às vezes existem alguns questionamentos, como funciona a escola, como é a estrutura. Então a ideia foi essa, mostrar para eles o nosso dia a dia, mostrar como funciona a sala de aula, como funciona o horário do intervalo, a rotina do aluno aqui dentro, e para que ele possa conhecer e transmitir isso aí para toda a comunidade. Na verdade o ano letivo já havia começado e a escola precisava iniciar as atividades, né? E nesse iniciar as atividades, já depois do início do ano letivo, teve um acúmulo de dificuldades maiores, né? Muita coisa está faltando ainda para a escola, né? Isso, eu sempre digo isso, né? Se a gente esperar ter tudo pronto para começar, não começa, né? Então a ideia foi essa, a gente começar, algumas dificuldades têm surgido, nós vamos pedir apoio da comunidade, apoio da prefeitura, Câmara Municipal, Poder Judiciário, para que a gente possa aí ver o que possa melhorar já de imediato e com o tempo chegar numa escola que a gente imagina como ideal. Qual que é o diferencial da escola Tiradentes? Nós sempre dizemos que nós trabalhamos com dois focos, né? Que é auxiliar na formação do cidadão e preparar o aluno para os desafios que vêm à frente dele, seja o Prova Brasil, seja o Enem. A gente trabalha, imagina trabalhar de forma integral, auxiliando o aluno, auxiliando o pai, cobrando algumas regras de civismo, que ele respeite as autoridades, né? Que ele cumpra com suas obrigações. Então a gente imagina que isso aí talvez seja o grande diferencial das demais escolas. Bem, o senhor tem dificuldade desde móveis até a estrutura principal, material para os alunos, né? Exatamente. Nós fizemos um levantamento das necessidades, né? E a ideia nossa é contar com a comunidade. Nós vamos estar procurando a comunidade para que possa auxiliar. Nós fizemos parceria com a cadeia para fabricar os móveis. Estamos vendo com a Câmara de Vereadores que é possível ajudar. Vamos chamar a comunidade para que possa participar na forma de um padrinho, de uma contribuição mensal. Então a gente vai tentar todas as formas aí para que a gente possa realmente fazer uma escola de excelência. E abrir a escola para a comunidade, mostrar como foi feito na aula inaugural, como está sendo feito hoje, isso é importante, né? Isso. Nós temos algumas ideias. Por exemplo, nós vamos fazer alguns eventos esportivos dentro da escola, algumas aulas com professores aqui da escola, aberto à comunidade, trazer os segmentos da sociedade, se as pessoas quiserem nos visitar, seja organização governamental, ou seja, Lions, Rotary, uma maçonaria, quem quiser, pode nos procurar para que a gente possa mostrar a escola. Vereador Helio Castão, o senhor é professor, conhece a realidade do ensino público, participou da aula inaugural e hoje conheceu um pouco mais ainda aqui da escola Tiradentes. Qual que é a impressão que o senhor está levando dessa instituição de ensino aqui? Primeiramente, bom dia e obrigado ao diretor da escola por esse convite para nós estarmos aqui, os vereadores, conhecendo a realidade da escola Tiradentes. Eu, primeiramente, eu acredito que foi de grande valia para a nossa cidade de Juara ter recebido essa escola Tiradentes. E a situação da escola, toda escola nova, a gente trabalha muito tempo na educação, eu vejo a dificuldade que o diretor está tendo contra a questão de recursos, materiais pedagógicos para os profissionais que estão trabalhando. Então, a minha impressão é que precisa de muito, precisa sim de parceria, como ele vem buscando através da Câmara Municipal e de outras entidades. E temos que ser parceiro para que o ensino realmente aconteça em todas as escolas da rede pública. Ela é uma escola militar e sabemos que é uma escola estadual e que precisa de muito da colaboração dos seus munícipes. Importante a participação da Câmara e da sociedade, né? Com certeza. É muito importante a participação da Câmara Municipal e de toda a sociedade de Juarense. Muito bom. Hoje mesmo, esse ano lançou esse projeto aí da escola Tiradentes aí. Muito parabéns mesmo por ter lançado esse ano e já está funcionando. E essa atividade está sendo bem aproveitada, bem corrigida, muito bonita, muito bonita a disciplina que está ensinando para os jovens da cidade e dos outros municípios que estão participando aqui da escola também. Ganha comunidade? Só ganha comunidade. As juventudes vão crescendo mais, aprendendo melhor. Aqui é uma escola que está ensinando bem melhor. A disciplina aqui está muito boa. É para isso hoje. Na verdade, foi a primeira vez que eu estive presente na escola Tiradentes. E eu imaginava, acho que como todo cidadão juarense imagina que a escola é de uma forma, na verdade, é uma escola da mesma forma que as nossas escolas, e a gente também participou aqui, ele explanando para nós aqui das dificuldades financeiras, da dificuldade orçamentária, que na verdade nem esse orçamento se tem dessa escola até o momento. Ele explanou para nós também a questão da merenda escolar dos alunos. Nós temos aí 46 centavos por aluno. É um absurdo a situação do país que se encontra. E a escola Tiradentes não é diferente. Essa visita aqui, essas explanações que o major nos passou hoje, realmente deixou nós inteirados aí e também disposto a ajudar da mesma forma que nós ajudamos as outras escolas estaduais e municipais. Sem dúvida nenhuma, estaremos aí à disposição da escola Tiradentes e vamos ser parceiros e passando também esse posicionamento à sociedade juarense, de que forma que funciona, que nos foi apresentado nesta data de hoje, para que mostramos que a escola Tiradentes e as escolas estaduais e as escolas municipais são as mesmas escolas. O objetivo é a qualidade de ensino para nossos alunos. E as dificuldades aqui, pelo que foi apresentado, são maiores ainda, né? Porque está começando, a estrutura é precária ainda. É, as condições aqui são de extrema necessidade de tudo. Nós pudemos observar desde uma carteira, de uma lousa, de pincel para se inscrever nessa lousa, data show que não se tem, como eu disse, alimentação que não se tem. Quer dizer, toda a estrutura, tudo é um começo, tudo é novidade para os alunos, é novidade para a cidade e as dificuldades, sem dúvida nenhuma, é 100% a dificuldade dessa escola, porque tudo, como você disse, que é Paris, isso é novo, está se iniciando e sem estrutura praticamente nenhuma. Os vereadores, cada um que esteve aqui hoje, nós vamos levar também esse aprendizado que nós tivemos aqui hoje, esse conhecimento da escola para os demais colegas pares. E eu vejo que sim, que existe uma grande possibilidade aí do Poder Legislativo e também, pessoalmente, de cada colega vereador está ajudando, sem dúvida nenhuma. Soldado Gardez, qual que é a experiência de deixar a rua como policial, onde, às vezes, até ir para o enfrentamento, mexendo com, normalmente, pessoas com criminosos, inclusive, pessoas fora da lei, e vir para dentro de uma escola, para trabalhar com crianças, com alunos? Bom dia, primeiramente. Para nós está sendo uma experiência diferente, porém, eu vejo isso de uma forma diferente, a saída das ruas e vir para dentro da escola. Vou além nesse tema e falo que, para nós, é melhor trabalhar preventivamente do que na questão depois que aconteceu o delito. Porque depois que aconteceu, já é estatística, tem famílias que são destroçadas, tem pessoas que acabaram com suas vidas, então, o fato, o crime já ocorreu. Então, para a gente, enquanto Polícia Militar, é satisfatório trabalhar preventivamente na educação, na formação do cidadão, na formação de uma vida, de um pai de família, que tem certeza que todos os alunos da escola terão essa possibilidade de ser cidadãos de bens, de ter o ensinamento de bem de um pai de família e, consequentemente, ter um futuro bem promissor. Você contribui mais aqui do que na rua, então? Acredito que as duas formas podemos contribuir, tanto operacionalmente no serviço ostensivo, quanto no preventivo. Valorizo muito o serviço preventivo devido ao fato de trabalhar já com antecedência ao crime, ajudando na formação tanto do cidadão, questão de evitar crimes posteriores, e quanto no pai de família, que nós estamos ajudando uma família a se estruturar novamente. Legenda Adriana Zanotto